Seja bem-vindo. No programa de hoje falamos do evento Pitch Matter Meeting da Startup Angra. Entretanto, saiba que o Presidente do Governo Regional defendeu, nas comemorações dos 30 anos da Casa dos Açores, de Nova Inglaterra, nos Estados Unidos da América, que o desafio atual de diáspora é passar o legado de açorianidade às novas gerações de imigrantes. Afirma que este também tem de ser seguido pelo Executivo. O Vice-Presidente do Governo Regional, na reunião ocorrida em New Bedford e que integra a visita do governante e do Presidente do Executivo a comunidades açorianas nos Estados Unidos, diz estar muito expectante com a próxima reunião da Comissão Milateral Permanente no dia 17 deste mês, cujo assunto será a descontaminação dos solos e equíferos da Ilha Terceira. Artur Lima afirma ser um processo que envolve a região e o Estado português, embora sempre com atenção ao relacionamento entre Portugal e os Estados Unidos da América. Acrescentou ainda que os norte-americanos deram um pequeno passo na bilateral tida no verão, com a garantia da realização do estudo sobre a situação, mas deixa claro que haverá da parte dos Açores uma postura mais exigente na procura de uma solução que permita mitigar o problema. O evento Pitch Mentor Meeting da Startup Angra recebeu 15 apresentações de projetos. A Startup Angra, incubadora de empresas do município de Angra do Heroísmo, organizou o evento Pitch Mentor Meeting, juntando os projetos instalados na Startup e a sua rede de mentores. Esta é uma estrutura de mentores que existe aqui envolvida na Startup Angra, ou seja, são pessoas que estão disponíveis para ajudar os empreendedores, pessoas que estão a começar negócios. É extremamente importante eles receberem feedback de pessoas que têm experiências noutras áreas, noutros campos e que possam ajudar a desenvolver os seus negócios. É isso que cá estamos a fazer hoje, a apresentar os projetos, as ideias de negócio, as empresas que aqui estão instaladas na Startup Angra, para que os mentores possam ter conhecimento das mesmas e futuramente as possam ajudar. Foram 15 os projetos apresentados, desde ideias de negócio, projetos em fase experimental, a empresas já constituídas no mercado, juntando-se ao mundo empresarial, a sustentabilidade foi um dos temas mais presentes neste Mentor Meeting. As novas ideias de negócio que têm surgido têm muito ido ao encontro da sustentabilidade ambiental e da proteção ambiental e de tudo o que a envolve, desde lojas online de venda de produtos amigos do ambiente, até venda de produtos alimentares vegetarianos, até pranchas de surf utilizando produtos reutilizáveis. Portanto, as novas gerações estão aptas para esse tipo de negócios, porque sabem também que os consumidores podem estar mais atentos à proteção ambiental. Tem sido um dos assuntos mais em voga por quem tem começado esse tipo de negócios, porque penso que os consumidores também estão mais atentos. Os empreendedores receberam o feedback do grupo de mentores que estiveram presentes no evento, respondendo a questões e dando dicas para o melhor desenvolvimento de cada projeto. Após ultrapassar o pior da pandemia, as empresas e a Startup Angra voltam em força. Nós tivemos aqui dois anos, 20 e 21, bastante complicados, e se foram complicados para as empresas que já estavam estabelecidas no mercado, também foram complicados para quem estava a começar negócios. E houve várias áreas que tiveram crescimentos diferentes. A área do marketing digital, por exemplo, cresceu bastante, mas se formos ver o turismo, se calhar não foi tão forte o crescimento. Mas neste momento o que nós sentimos é que existe maior proximidade, maior pessoas a terem ideias de negócio, e nestas áreas que estavam agora pendentes, como a área do turismo, também as novas tecnologias. Portanto, agora sentimos que há uma maior confiança. Claro que sempre estou dando muito bem a viabilidade do negócio, mas uma maior confiança neste momento, sim. A Startup Angra pretende continuar a trabalhar neste tipo de eventos com o objetivo de dinamizar a sua rede de mentores para que estes possam apoiar os projetos locais no desenvolvimento das suas ideias de negócio. Antes de terminarmos, fique com a habitual sugestão. O filme infantil Encanto irá estar em exibição no Centro Cultural de Angra do Heroísmo, nas sessões das 15h e 18h, nos dias 18 e 19 de dezembro. E no Auditório do Ramo Grande, na sessão das 15h, do dia 19 de dezembro, sendo gratuito para menores de 12 anos. Por hoje é tudo. Até à próxima. Legenda Adriana Zanotto